E está começando mais um Quinorano que o povo gosta, e esse Quinorano pode comprometer meu futuro aí no cinema, no meu trabalho como de direção nesse Brasil. Vamos lá, esse aqui vai entrar para a lista que a gente não vai assistir, né Moro, provavelmente. Talvez, não sei. Talvez, não me põe nessa. Talvez, se o filme for sucesso. Tá, vamos lá, o trailer do filme do Silvio, que conta a história do sequestro do Silvio Santos. Até aí, pode sim se fazer um filme bacana, mas agora, peraí, eu vou até voltar a câmera aqui. Eu quero saber quem teve a brilhante ideia de botar o Rodrigo Faro de Silvio Santos. Quem teve essa ideia? Acho que o Seus Portioli daria melhor imitando o Silvio Santos. É verdade, é verdade, é verdade. Quem teve a ideia de botar o Seus Rodrigo Faro? O Faro, ele vive eternamente em chocolate com pimenta, né, toda hora que passa na Globo a novela e é ele lá. Então, talvez, sei lá, ele está cansado, fala para ele, olha, faz então aqui um filme para dar uma relaxada e depois volta. Ai, 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 tem hora que, tá vendo, não é só em Hollywood que acontece uns trens assim, aqui também, tá, aqui também. Eu vi um outro que eu não vou citar nome, é lá da Globo, né, que apresenta o Caldeirão do Domingo agora, né, o Marcos Mion, que está fazendo um filme de MMA também, bora. É verdade, eu vou falar, meu Deus do céu, cara. Mas eu não vou julgar enquanto eu não ver, entendeu? Agora esse aqui, dá para julgar pelo trem. Depois que a gente viu Matador de Aluguel, está valendo. É, ai, eu não consigo engolir o Rodrigo Faro de Silvio Santos. O nível do Quindorando baixou muito esse ano, hein? A gente assistiu Matador de Aluguel, faz tempo que jurasse Parker que a gente reclamava de filme ruim, né? Ai, cadê? Vamos assistir o filme cult de novo, vamos para o festival europeu, vamos voltar. Por favor. Vamos fazer jus ao nome, posicionamento de marga, enfim. Vamos lá, eu vou ficar por aqui, tá? Eu assisto isso aqui e não vejo mais o filme, não. Não dá, olha isso, olha a cara dele, não dá. Vamos fazer isso, se você, da nossa audiência, se quiser que o Matheus assista esse filme, escreve aqui o autor que você quer a crítica desse filme. Vamos fazer uma corrente aqui. Se tiver duas pessoas que o Matheus assiste o filme, ele assiste. Eu vou pedir para o meu amor. Não vale o seu amor, vai fazer igual o concurso público, não pode ser o amor e nem parente dele, tá? Vai. Vou pôr a musiquinha. Eu teria feito tanta coisa diferente. Nossa, tanta coisa diferente. Deixa rolar, vou falar melhor. Eu sei quem você é. Senta aí. Ouviu o patrão? Senor. Meu nome é Senor Abravanel. O Silvio Santos, o patrão. Você deixa lá fora. Segue as negociações pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto. Mas eu vou resolver e isso acaba hoje. O Brasil tá de olho nesse sequestro, governador. O Brasil no mundo inteiro. O sequestro de Silvio Santos... Até a concorrência eu tô falando de você. Você é um bom rapaz, Fernando, eu sei. Você é um bom rapaz, Fernando. Ele força, nossa. Eu fiz pra você. Obrigado. Na televisão, bandido, mocinho mudam de lugar o tempo todo. O sequestrador manda e a polícia obedece. Olha lá. Você tá na TV. Isso aqui é a realidade, Senor. Na televisão, não. Eu vou pedir que você saia com o seu pessoal. Como é que ele é? A palavra é a única coisa que nós temos. Não! O que que autorizou? Agora aqui é o show, Fernando. E você faz parte. Abaixe essa arma! Fernando! Fala comigo! Pela boca! Gabinete do governador. Quem está falando é Silvio Santos. Isso foi bom! Isso foi bom! Todos pensam que é trote quando eu ligo. Isso foi bom! Foi bom! Eu só faço bola. Ai, 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 eu não tenho mais o que falar. Eu até poderia assistir o filme Podemão Rodrigo Faro Nandés. Desculpa! Dança, gatinho! Uau! Cavalo! Cara, é muito legal, muito legal. Eu vou tentar te ajudar, garoto. Você está apontando um revólver para mim, mas eu vou salvar você. Ai, Jesus! Comenta o que que você espera. Matheus, Matheus. Se eu daqui para frente minha carreira de cinema não der certo, é por causa desse programa. Tá? Que fique registrado e eu assumo qualquer responsabilidade. Matheus, Jami, você... A gente tem que assistir esse filme, fazer uma crítica positiva, mandar para o SBT a crítica. Eu assisto Madame T de novo. Eu assisto Madame T de novo. Eu faço isso pelo povo. Madame T, Morbos. Bota, bata no peito, eu assumo. Mas tem coisa que não dá, né? Mas se o filme for bom, Matheus? Você está certo. A gente não viu o filme. A gente está sendo precipitado. Eu estou sendo precipitado. Não assisti o filme. Pode ser. Pode ser um filme que a gente possa concorrer ao Oscar, igual o Central do Brasil concorreu, né? Eu acho que de comparação. Eu queria te perguntar o que o Rodrigo Faro te viu. Me fala um filme ruim do Rodrigo Faro. Não, eu não estou falando mal do Rodrigo Faro. Até porque eu sei que ele apresenta um programa no domingo, é isso? É laçado na televisão. O problema é que é ele fazendo os filmes. Está muito brega. Está muito bizarro, entendeu? Nossa! Os caras meiraram aquele filme lá que o... Quem que fez lá? Que o... Ah, e o Batman Beguins lá, o... O Christian Bale fez lá, que ele fica gordão, faz uma maquiagem diferente. O Gary Oldman, que fez o... Porra! Interpretou, concorreu ao Oscar, inclusive, que ele fez o... O Churchill. O pinguim do The Batman. É, o povo mirou lá e acertou nisso aqui. É isso. É isso. Como que é dando aquela série da Amazon que a gente parou de assistir para nós continuar assistindo? Negociador. Negociador. Só que o plot twist desse filme é o Malvino Salvador aparecer no final do filme para salvar todo mundo. Cara, que série de merda. E o Malvino Salvador assinou sem ler, né? Coitado, o Malvino Salvador tentando... Gente, vamos trabalhar! O Malvino não dá, o Malvino é uma bosta. Ai, 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 ai. Será que o Antônio Rodrigo aí assinou assim também em seu roteiro? Só falou Silvio e ele assinou. É, é, com você... Ô, tamo aqui, nossa. Tamo aqui, você vai fazer o Silvio Santos. Pau! Dá conta de imitar ele? Aí ele deve ter feito... Oi! Tá contratado? Porque é o que todo mundo faz, né? É o que todo mundo faz. Não tem um brasileiro que não sabe imitar o Silvio Santos, tá? Enfim, comentei o que você espera desse filme. Não deixe de curtir e compartilhar. Comenta aí! Tá bom, vou ser homem, então. Se você quer que eu assista, que eu vou assistir essa porcaria. Vamos lá. Se for bom, eu venho aqui, peço as desculpas ao Rodrigo Faro. Eu venho publicamente, peço as desculpas a todo mundo. Né? Eu tenho essa idoneidade, essa capacidade de vir me redimir. Mas agora, se for o que eu tô imaginando, eu vou sentar o cacete. Mas você vai levar sua esposa no cinema pra assistir esse filme no cinema? Não, não. Também não. Você também não. Vai gastar dinheiro no ingresso demais, mas ainda não. Sozinho no cinema? Sozinho. Eu prefiro sozinho. E aí ela vai ficar mexendo o saque bosta de filme que ela vai assistir. O King Kong vai assistir sozinho com as Godzilla. Ela assistiu comigo o King Kong vai as Godzilla. O bom que ela tava rindo do filme. Ela se divertiu rindo do filme. Ah, que bom. Que bom. Que bom. Ai, ai, ai. Enfim, tudo de bom. Abraços. Poxa. Oi! Oi! Tá bom, vai. Cuida, cuida, cuida. Acabou. Tchau. Tchau, pessoal.